Tá bom, primeiramente, eu sei que eu tô desaparecido desse canal e também eu sei que eu deveria ter gravado esse vídeo há muito tempo atrás, mas eu definitivamente não poderia deixar de comentar algumas coisas sobre a Minecraft Live de 2024. Bom, esse aqui é só mais um daqueles vídeos onde eu converso com vocês e comento um pouco da minha opinião e dou meus 2,50 sobre um assunto aleatório envolvendo Minecraft, geralmente. E no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco do que aconteceu na Minecraft Live, vocês já devem ter visto a maioria do que aconteceu, novas atualizações e novas coisas, eu vou passar por cima de alguns tópicos pra você meio que se situar um pouco. Bom, basicamente, o Minecraft agora vai ter um novo bioma, um novo mob que não te ataca e que tem uma mecânica bem específica e bastante interessante. Além disso, algumas pequenas mudanças aconteceram no Minecraft, além de adicionar um novo item, que é aquele item que já tá há muito tempo que deveria ter adicionado no Minecraft, que é, eu não sei qual é a tradução em português, mas sei lá, é uma sacola, eu não sei o que é isso. Enfim, foi uma atualização assim, bem pequena pros padrões do Minecraft, geralmente é anunciado, mas também foi uma atualização de muita qualidade e também uma atualização muito interessante. Eu acho que a sensação geral foi que realmente muita gente gostou dessa atualização, apesar das críticas sobre ser pouco conteúdo pro Minecraft. E bom, a gente vai explorar todas essas opiniões e todas essas ideias nesse vídeo aqui, Mas, primeiramente, eu vou dar os meus dois centavos de opinião geral sobre a atualização. A verdade é que essa atualização é, sim, muito interessante. Eu gostei bastante, eu gostei bastante das coisas que eles adicionaram, principalmente porque o Overworld não tinha uma coisa relevante que foi atualizada há bastante tempo. Sempre os mesmos mobs, são sempre os mesmos biomas. E adicionar uma coisa que é diretamente ligada ao Overworld, principalmente na parte de cima do Overworld, sem ser só nas cavernas, é algo muito interessante. Principalmente adicionar uma coisa nova. A gente não tá vendo simplesmente, por exemplo, quando as montanhas foram adicionadas, as montanhas já existiam no Minecraft. Agora, esse bioma é completamente diferente de qualquer outro bioma que existe no Minecraft. E talvez essa tenha sido a sua opinião também. Você pode ter achado essa atualização muito interessante, mas, ao mesmo tempo, ter ficado um pouco chateado pelo tamanho dela. Afinal, essa atualização adicionou pouquíssimas coisas. Então, é assim, é bem pouco conteúdo, o que pode deixar algumas pessoas frustradas. Mas, isso é bem mais profundo do que parece, e também vai significar novas mudanças no desenvolvimento do Minecraft, como foi dito na própria Minecraft Live. Basicamente, eles querem fazer com que mais atualizações do Minecraft aconteçam, só que com menos conteúdo e mais frequentes. Ou seja, ao invés de ter uma atualização anual, que é muito grande, a gente poderia ter mais de uma ou mais de duas atualizações, com mais novidades e coisas, mais ou menos parecido com o que foi essa atualização. Novamente, essa ideia de atualizações menores, só que mais frequentes. Esse tipo de estratégia, onde a gente tem mais atualizações frequentes, já é muito comum, por exemplo, em jogos como Fortnite, por exemplo, você tem atualizações que são bem mais frequentes. O que, ao mesmo tempo que é interessante, afinal, o jogo sempre tem novidade, acaba acontecendo também o fato de que isso acaba cansando os jogadores. Eu sinto isso, esses dois pontos. Apesar de não ter uma opinião formada exatamente, se isso é uma coisa boa ou ruim, necessariamente. Lembrando que não é a primeira vez exatamente que o Minecraft tenta algo assim. Como você pode lembrar, a atualização 1.15 foi uma atualização bem pequena, que trouxe apenas a mecânica das abelhas, mas foi uma atualização ali meio que de transição entre a 1.14 e a 1.16. Na época, eu achei isso muito interessante, como se em cada grande atualização eles poderiam colocar uma atualização menor ali, o que eu acho que poderia ser até mais interessante. Mas enfim, é a Mojang, eu gosto de ver coisas diferentes, e ter atualizações mais frequentes talvez funcione muito bem para o Minecraft. Na verdade, só o tempo vai dizer de fato se isso é uma coisa positiva ou não. Aliás, escreve aqui nos comentários a sua opinião sobre isso, se você gosta de atualizações menores, mas mais frequentes, ou de grandes atualizações anuais, ou pelo menos semestrais. E também a gente não tem exatamente certeza de como isso poderia funcionar, se seriam duas só atualizações por ano, ou se essas atualizações seriam mais rápidas, talvez atualizações a cada dois meses. Realmente a gente não sabe, e é por isso que o Minecraft vai mudar completamente depois da versão 1.22. Isso também pode significar mais mudanças dentro da própria Mojang, com a Minecraft Live um pouco mais enxugada e com menos conteúdo. A gente também pode ter menos conteúdo baseado em Minecraft, como a gente viu com Minecraft Legends e Minecraft Dungeons. Talvez seja com bem menos frequência, que a gente vai ver projetos envolvendo Minecraft, depois de três fracassos, Minecraft Earth, Minecraft Dungeons e Minecraft Legends. Mas enfim, eu gostei muito dessa atualização, também escreve aqui nos comentários a sua opinião, você já jogou a 1.22, que já saiu em um snapshot, escreve aqui nos comentários. E bom gente, esse foi só um vídeo mais rápido pra conversar com vocês, eu tô em live agora, jogando a nova atualização do Minecraft, então se você gosta de assistir lives, passa lá nessa live, o link vai estar aqui na descrição, no comentário fixado, e talvez vai estar aparecendo aqui na tela. E é isso, deixa um like nesse vídeo, um hype pra poder mandar ele pra mais pessoas e novas pessoas, e é isso, um beijo na sua testa e até o próximo vídeo. Valeu, e amanhã tem vídeo, hein? Tchau, tchau.